É, é, é... Ai, é, é... Ai, é, é... Já me pressou, meu amor? Tu vai inaugurar a toalha da piscina dele. O teu pai vai querer, mas tu não vai emprestar pra ele. Cada um com a sua toalha. Cada um com a sua toalha. E a tua é do Bob Stone. Não é a dele. Mas ele tá, ele tá que tá. Aham. Mas Pinotti... Ele agora tá sincronizando a coisa. Ele tá se sentindo, ó. É. É ele, não é nem sei. É ele o Marcelo Cielo. César? Ah, é César. Eu vou saber se vai ser. Sim. Van to fight. Ahhhh, é a no-ball. Ah, é o pai do water. Ah, é o pai do water. É isso que você tá indo a água na da prazoa. E aí, você tá indo a água na da prazoa. É isso que você tá indo a água na da prazoa. É isso que você tá indo a água na da prazoa. Obrigado.